Pessoal, aqui ao meu lado, o Marcão. Tudo bem, Marcão? Tudo bem. O Marcão é o cara operacional, é o gerente, é o cara que coordena o barco Coração de Pescador. Está aqui para fazer um convite para vocês das redes sociais, né? Para vir conhecer aqui o barco Coração de Pescador. Em primeiro lugar, parabéns pela organização, curso, tudo que você passou, essa bagagem de um profissional como você para a tripulação. E agora a gente já está navegando. Então, vamos dar um pouco aqui para o pessoal. Bom, pessoal, primeiramente, uma honra muito grande estar podendo proporcionar esse momento aqui. Um desafio que a gente aceitou depois de tantos anos, né? E o desafio, graças a Deus, a gente conseguiu botar o barco na água, conseguiu fazer uma equipe bacana. Acho que isso é mais difícil, né, Marcão? Não é muito fácil. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Venham aqui, venham conhecer o barco Coração de Pescador e venham sentir a diferença que é você estar num barco com uma equipe profissional, com um atendimento e um sistema de trabalho totalmente diferenciado. Então, venham, vocês vão gostar e vão voltar. Vamos terminar esse vídeo com isso aqui, ó. Chega aqui, Julinho. Barco Coração de Pescador.